Na Oriate Baby você vai encontrar tudo para o seu bebê. A gente começa mostrando, fica aí o berço que é sucesso. Não, esse é mais de 5 mil peças vendidas em 99, ele é cômoda, 4 gavetinhas, mais o berço. E depois? Depois vira minicama e vira escrivaninha, não se perde mais a peça, Paulinho. Quanto custa? 10 de 29 reais, 10 de 29. E se tiver dinheiro, preço aviso é para arrebentar. Você dá desconto? Ou super, olha o kit que está dentro, 8 peças, 10 de 6 reais. E para o berço, quantas peças? 8 peças, 10 de 6 reais. Leva na hora, é tudo pronta entrega. A mamãe não tem ansiedade, todas as promoções são pronta entrega, tá bom? Certo, e se pagar à vista, desculpa. Não vai acreditar, o pessoal que vem na loja sabe como é que fica a loja de sábado, de domingo, todo dia de semana, dos preços à vista. Vem ver, olha essa aqui da poltrona. Poltrona, vai. 10 de 17 reais, várias opções de tecido e leva um pouco também. 10 de 17? 10 de 17. Essa não é a pronta entrega? Não, essa tem que combinar por causa dos tecidos, tá? Ótimo, mas é rapidinho. Não, 20 dias, no máximo a mamãe já está. Tem que amamentar com conforto. Ótimo, agora aqui o bercinho aqui, balança. Bercinho que balança, vira a minicama, mais a cômoda de quatro gavetinhas ali. Essa sai 149 reais, a vista e leva na hora, a própria entrega. Comprobeço, Paulinho, olha ali, lembrancinha de maternidade, graças, de presente. Ótimo, agora, esse aqui, essa peça inclusive esgotou, mas você já conseguiu recorrer aqui. A fábrica achou maravilhoso, pegamos mais 200. A cômoda de quatro gavetinhas, mais o bercinho, tem a regulagem, 99 reais, 99 reais. A vista leva na hora, sem necessidade. Nessa cor ou tem outra cor? Não, só nessa cor. Só nessa cor que está aí, tá? Maravilhoso. E olha, você vai encontrar as roupinhas, tudo que o bebê precisa. Tudo para o bebê, tudo para a mamãe, tá? Monteiro de Melo? 238 na Lapa, ministro Jesuíno Cardoso, 505 no Itaim. E a ligação grátis? 0800 10 999 92. Uriarte Baby. Corra. Maravilhoso. Maravilhoso.